Muitas noites eu chorei Depois que tu partiste Tudo aqui ficou tão triste Sem a luz no teu olhar Mas agora que tu voltastes Teu destino transformaste E para sempre hás de ficar A hora mais triste da vida Foi quando dissestes adeus Meu bem Sozinho eu não sei viver Pois senti a minha alma A hora mais triste da vida Os meus olhos que eram tristes Já deixaram de chorar És a minha felicidade Te esperei com ansiedade E nunca mais hás de deixar A hora mais triste da vida Foi quando dissestes adeus Meu bem Eu não sei viver Pois senti a minha alma Eu não sei viver Legenda por Sônia Ruberti